O decreto de interesse social do sal, no dia 14 de fevereiro, assim que assumimos o nosso mandato, realizamos aqui nessa casa uma audiência pública para tratar da indústria salineira naquela oportunidade. É a nossa primeira audiência pública do nosso mandato, atendendo a pedido de muitos envolvidos nessa importante cadeia produtiva do nosso estado. E tratamos justamente com órgãos ambientais, com a classe empresarial, com os trabalhadores da indústria salineira e com o nosso objetivo foi ir até Brasília, ou melhor, o nosso encaminhamento foi ir até Brasília, lutar junto à bancada federal no sentido de se conseguir esse decreto. Fomos a Brasília no dia 20 e dia 21, estivemos em Brasília, tivemos audiência com os três senadores da república, fomos aos gabinetes dos oito deputados federais do nosso estado, no sentido de pedir a união da bancada federal para que nós conseguíssemos esse decreto assinado pelo presidente da república que dará segurança jurídica às salinas, aos salineiros no nosso estado. E reconhecer a importância que tem o sal para a utilidade pública, para interesse social no nosso estado e hoje com esse decreto para o nosso país. São mais de 65 mil empregos gerados de forma direta e indireta dentro do nosso estado, ligados à indústria salineira. Então esse decreto vai dar de fato segurança jurídica. Quero registrar e agradecer o empenho do senador Stilson Valentim, senador do nosso estado, que também foi um dos que nos receberam naquela oportunidade e que um mesmo senador encaminhou no dia 20 de fevereiro e o ofício ao ministro da Casa Civil, o senhor Ongs Lorezoni, encaminhou o ofício. Se não o ofício, eu quero aqui registrar o ofício que ele, naquele momento, ele protocolou. Cumprimentando cordialmente a vossa excelência, venho solicitar em especial atenção ao pleito, anexo do deputado estadual Alisson Bezerra, que requer sócio para o reconhecimento da produção salineira como atividade de utilidade pública nos termos do Código Florestal, assim descrito. O senador entrou em contato essa semana com o nosso gabinete, falando da aprovação, falando da aprovação, ou melhor, falando da edição desse decreto, falando que esse decreto seria editado, ele teve contato, estava em contato com a Casa Civil e esse decreto será assinado no dia de hoje. Então fica aqui o nosso agradecimento à bancada federal, aos deputados federais, aos senadores, registro aqui a atuação do senador Stilson e reconhecer também que esse assunto já foi pauta, inclusive de audiência, foi pauta em outro momento aqui nessa Casa. É uma vitória não de um deputado, não de um senador e não somente da indústria salineira, mas é uma vitória do povo do Estado do Rio Grande do Norte, que tem nesse decreto, decreto presidencial, o reconhecimento de uma importante indústria, que é a indústria salineira, para o interesse social, econômico do Estado do Rio Grande do Norte. Então quero registrar aqui a atuação da bancada federal, da bancada estadual, no sentido que esse decreto fosse editado no dia de hoje e que dá, e que dá do ponto de vista jurídico, legalidade, e que dá as devidas condições para que a indústria salineira possa continuar operando e possa continuar crescendo, gerando empregos no Estado do Rio Grande do Norte. Então fica aqui o nosso registro da nossa atuação nesse período de mandato e a atuação de outros parlamentares em todo esse tempo. Muito obrigado.